Bom dia especial de Natal. Natal não é estar vivo. Natal não é não estar solitário. Natal não é ser um pouco solidário. Natal não é tão só ser ou se sentir aprovado pelo divino crivo. Natal não é um evento banal. Natal não é um ritual. Natal não é um festival. Natal não é um teatro repetitivo. Natal não é estar sereno. O Natal não é um movimento pequeno. Natal foi uma revolução extraordinária na história. Nunca se repete. Não é todo dia que acontece. Não é coisa que o ser humano produza. Não é imaginação que para vender seus produtos o marketing usa. Natal não é festa em casa. Não é apenas anjo de asa. Não é só José ajoelhado. Não é só Maria ponderando. Não são apenas pastores de cajado. Não são apenas magos presenteando. Natal é um acontecimento para ser comemorado. Natal, nesse dia único e singular, o Deus eterno, se tornou gente e sentiu na própria carne o peso de ser gente, mas sem pecado, a se perdoar. Natal é gesto, gesto divino para ser crido. Esse dia único, nunca visto, o Deus eterno definitivamente enviou o mundo, o Cristo, que nasceu como nascemos, viveu como vivemos, morreu como morremos, ressuscitou como ressuscitaremos. Natal é um presente do céu, para ser por nós recebido. Natal é uma iniciativa para despertar em nós solene admiração, magnífica estupefação, por amor tão completo, por amor tão perfeito, que de nós espera tão somente a aceitação de tão grande e gratuita salvação. O Natal não pode ser marcado com um simples ponto. Tem que ser escrito com uma galeria de sinais de exclamação. Não é um conto, mas um fato, é um ato que faz nascer em nós a reverência, porque a transcendência se tornou para nós imanência. O Natal não é apenas uma estação em que demonstramos simpatia, tangidos por um clima, como se diz. O Natal é a história feliz, feita de divina, não de humana glória, que torna possível para cada um de nós e para toda a humanidade a verdadeira, não a transitória, felicidade. O Natal, real no passado, é real agora para uns e pode ser real para todos, numa festa permanente, numa paz duradoura, numa fraternidade persistente, quando o coração se torna uma manjedoura. Olha, ontem o Natal foi o que Jesus fez. Hoje, o Natal é o que fazemos com o que Jesus fez. E o que faremos? Comecemos lendo a história do Natal, onde encontramos o seguinte relato. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram os pastores tomados de grande temor. Eu sou Israel Belo de Azevedo e, mais uma vez, lhe desejo não só bom dia, como também um feliz Natal.